A voz dos microfones que você ouve é de Antônio Luiz Broqueto em um pronunciamento na posse de vereadores eleitos em São Marcos. No dia também estava presente o prefeito Evandro, do MDB, e o seu vice. Antônio Luiz Broqueto agradece a presença da imprensa no local e faz elogios aos jornalistas presentes. A imprensa também. Nesta nós não podemos também deixar de lado, porque são aqueles que levam e conduzem as notícias, muitas vezes as notícias que eles mesmo não gostariam de estar levando aos quatro cantos do município de São Marcos, aos quatro cantos do Rio Grande do país. Mas por força da sua formação e do seu trabalho, eles têm a obrigatoriedade de formar. Como que com essa presidência a imprensa e os novos vereadores do parlamento do município de São Marcos. Ao todo, foram eleitos nove vereadores e a maioria são mulheres, o momento histórico para o município de São Marcos. E a maioria são mulheres, Para isso, é fundamental você entender qual é a função do presidente. Quem é o presidente? O presidente é mais vereador que os outros? Como surge? Como ele é escolhido? Então, o presidente, fazendo uma analogia bem simples, é parecido com aquele representante de sala, lá na época da escola. É um escolhido entre os alunos que representa a sala. O presidente tem essa mesma função. Ele é um escolhido entre os vereadores eleitos para representar o poder legislativo em algumas situações. Além disso, o presidente tem uma função importante na sucessão do poder executivo. Por quê? Caso o prefeito morra ou peça a renúncia, por exemplo, quem assume é o vice-prefeito. Caso o vice-prefeito esteja impedido por alguma outra razão de assumir, quem assume a administração da cidade é o presidente da Câmara. Então, essa é uma característica importante para que você possa entender. E é o único momento em que o poder legislativo pode ocupar a função do poder executivo. Essa é uma relação que cria bastante confusão na cabeça da população. Dos vereadores que estão aqui, e que nós possamos transmitir aquilo que a população espera do poder legislativo. Aprovar bons projetos, fazer um trabalho de boas indicações, fazer bons projetos, o vereador, para que a comunidade seja agraciada. Então, é nesse sentido que nós queremos ver, pelo menos que esse ano de 2021, nós teremos pelo menos a vivacidade, que Deus nos ilumine a todos, a imprensa também, ao pessoal que trabalha aqui na Casa de Vereadores, que nós possamos ter um ano realmente de prosperidade, e principalmente saúde. É isso que eu desejo a todos os que estão em sintonia conosco. Mas, ao contrário do que a população esperava, o que se viu a partir do dia 1º de janeiro na Câmara de Vereadores são insultos, humilhação e uma possível quebra de decoro parlamentar. Uma sequência de transmissões ao vivo realizada pela própria Câmara e que não intimidou o presidente a gritar, dá tapas na mesa, todos os episódios contra as vereadoras mulheres. Afinal, o que caracteriza uma quebra de decoro? Não é por aí. E eu não vou me utilizar jamais e não me culpar bem em perante da vossa excelente, que sempre diz. Nossa excelência faz isso. Isso é traição. Isso é traição, porque eu não falei aqui que achava que era legal, mas é imoral. E é imoral. É uma casa da Mãe Joana ou é uma verdadeira bagulha? Se dirigiram ao uricano sem eu ter o conhecimento. Mas vou tomar as medidas para o presidente nesta casa, porque isso aqui na casa não tem que ser do pedestal do orgulho, da prepotência, da agotância. E não nos acovardia. Nunca na minha vida. Isso é... Cala a boca. Isso. Cala a boca. Eu estou para parar, meu irmão. Não tenho competência de te racionar. Aqui eu perco. Vamos lá diferenciar primeiro o que é violência psicológica. A violência psicológica é quando alguém destrói o ser emocional de outro, machuca o ser emocional de outro. Por exemplo, destruindo a autoimagem, a própria existência da pessoa através de xingamentos, humilhações, privações das próprias coisas, proibições e até uma espécie de cárcere emocional. contra aquela pessoa que a destrói, gerando várias outras doenças, como depressão, síndrome do pânico, autoestima baixa e tantos outros problemas que vêm daí. E eu tenho competência de te racionar e colocar aqui o que é... Cala a boca. Isso. Cala a boca. Eu estou para parar, meu irmão. Não é por aí. Eu não vou me intimidar jamais e não curvar nele perante a voz excelente que sempre diz. Mas vou tomar as pedidas de convidência nessa casa. Isso aqui é a casa de Mãe Joana. Quem que quer ser o pedestal do orgulho, da prepotência, da votância... A violência psicológica tem uma dificuldade grande porque como vai ser demonstrado para que essa pessoa seja condenada? Ora, também através de laudos psicológicos ou psiquiátricos que vão detectar que essa pessoa vem sofrendo ataques ao seu emocional há tempos. E também através de testemunhas que presenciaram por muitas vezes o agressor fazendo, cometendo essa violência contra o emocional daquela pessoa. Agora então... Ah, eu vi alguém falando se vitimizando. Eu não me vitimizei. Não me vitimizei e não me vitimizo. Eu quero ser respeitada como vereadora que eu fui eleita legitimamente e que estou aqui representando a minha comunidade. Quero ser respeitada como ser humano. Não quer me respeitar como mulher. Não precisa. Me respeita como ser humano e como uma cidadã que foi colocada aqui dentro para trabalhar como sempre trabalhei de forma séria, honesta e comprometida para a minha comunidade. Muito obrigada. Bom, vamos entender o que é decoro e como que se fere o decoro parlamentar. Beleza? Plenário é o lugar onde a galera fica lá. Você vê na TV, né? Onde todos os parlamentares se reúnem para fazer votação de alguma questão importante. Tá certo? E aí é preciso que haja uma maneira de você controlar o comportamento de todos esses parlamentares lá juntos. Tudo bem? Então o que é o decoro parlamentar? O decoro parlamentar é a conduta do nosso parlamentar. Essa conduta. Como é que ele tem que se comportar? Esse é o termo. Como é que ele tem que se comportar? Lá, por exemplo, dentro do plenário. E isso, na verdade, é como ele tem que se comportar dentro do congresso, dentro da casa, que eles chamam, certo? Ou seja, dentro do congresso nacional. E existe um regimento interno. Existe um regimento deles. O que é um regimento? É uma maneira de você estabelecer regras. Como que as pessoas têm que se comportar dentro de um determinado lugar. Tem um regimento interno do congresso nacional que dita como deve ser o comportamento exemplar, um comportamento correto, um bom comportamento do parlamentar. Então decoro é isso. Decoro é o parlamentar, o político que você elegeu, o teu representante, ter uma conduta, um comportamento exemplar no exercício do seu cargo. Certo? E aí eu vim buscar aqui na internet como que se fere. Então o artigo da Constituição que trata do decoro é o artigo de número 55. O artigo de número 55. O quinquagésimo quinto. E ferir o decoro parlamentar significa você quebrar esse bom comportamento. Ferir o decoro é isso. Você não tem uma conduta exemplar. E como é que se fere o decoro parlamentar? Aqui, por exemplo, uso de expressões que configuram crime contra a honra e que incentivam a sua prática. Isso fere o decoro. Ou seja, o cara sai da linha de conduta, sai desse bom comportamento. Mas vou tomar as dívidas com o interesse nessa casa. Porque isso aqui é na casa de mãe Joana. Cala a boca. Isso. Cala a boca. Eu tô pra caramba, meu irmão. O mais estranho nisso, durante a agressões verbais, nesses nove meses de mandato, apenas uma moção de repúdio protocolada pela vereadora Lucica Saroto. Senhor presidente, caros colegas, e as pessoas que nos assistem, boa noite a todos. Na última sessão, fui impedida pelo presidente de exercer as minhas funções. Quero me dirigir à comunidade para esclarecer o que aconteceu. Estava em votação o projeto de lei número 39, que autoriza o município a aderir ao programa Negocia Rio Grande do Sul. Quero deixar claro à população a que me representa este projeto. O Estado está oferecendo aos municípios imóveis desativados em troca do perdão da dívida na área da saúde. Portanto, deixaremos de receber um significativo valor que o Estado nos deve. O parecer técnico do IGAM não deixava suficiente e claro alguns aspectos relevantes para a aprovação do texto do projeto. Além disso, nas administrações anteriores, o município já adquiriu imóveis do Estado sem ter que gastar dinheiro público para municipalizá-los. São eles, o atual sede do Corpo de Bombeiros, a Fazenda Terapêutica Nossa Senhora de Fátima, e recentemente, a antiga sede do SIC. Antes da votação, o vereador Juca Camargo e eu solicitamos ao senhor presidente o seu adiantamento para que pudéssemos analisar mais documentos e esclarecer dúvidas com representantes do Executivo. Este é um direito legítimo que o vereador tem, garantido pelo regimento interno no artigo 143, mas foi negado em votação, onde o senhor presidente desempatou, votando contrário ao nosso pedido. O objetivo da discussão de um projeto de lei é analisar a sua legitimidade e às diferentes opiniões, para que sejam tomadas melhor decisão possível, em benefício da comunidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado. Solicitei a justificativa do meu voto contrário, outro direito que também me foi negado pelo presidente. A partir daí, simplesmente por discordar da opinião do presidente, tive meus direitos de manifestação cassados por ele. Até o final da sessão, fui proibida de votar, discutir outros projetos e de me manifestar nas explicações pessoais. Deste modo, o presidente está tornando esta legislatura uma ditadura, onde quem ousa discordar tem seu direito legítimo de opinião cassado. Importante destacar que o tempo destinado à discussão e votação da ordem do dia é de 60 minutos, sendo que na votação dos dois projetos, 39 e o 40, utilizou-se apenas 20 minutos. Portanto, tínhamos mais 40 minutos para discutir a matéria. Fica o questionamento, por que tanta pressa para aprovação deste projeto? Um projeto que tramita em regime de urgência tem o prazo de 30 dias para ser votado. O projeto de dê número 39, que não tinha regime de urgência, foi votado em apenas 15 dias. O senhor presidente foi enfático ao dizer que minha função era apenas dizer sim ou não. Senhor presidente, fui eleita para representar a minha comunidade e o senhor quer que eu diga apenas sim ou não? Como não pude justificar meu voto, aproveito para fazê-lo agora. Quando a Escola Estadual João Polo apresentei-me uma indicação ao Estado para que tome providências para recuperar o imóvel ou então que seja cedido ao município para tornar útil a comunidade. Não concordo que o Estado seja perdoado da dívida da área da saúde, conforme prevê o projeto, sacrificando a vida das pessoas que dependem dessa verba e que aguardam por longo tempo na fila de espera por exames e cirurgias. estranho que o Executivo tenha apresentado um projeto desta natureza sem levar em conta a grande necessidade de nossa população na área da saúde. Saúde é prioridade. O que fiz pensando no nosso povo estou convicta de que minha decisão foi a melhor para a comunidade. Por fim, quero agradecer a todas e a todos as pessoas que se manifestaram em apoio e solidariedade ao meu posicionamento. Muito obrigado. Em votação quem for favorável ao projeto. Incoerência. Não, não é incoerência vereadora. Eu tenho prerrogativo para decidir. Sim. Portanto, a Vossa Excelência já se comentou e não surtiu efeito nenhum a declaração de Vossa Excelência. Eu percebi. Eu percebi que não surtiu. Pois é, mas então não fala. Não deixa a bola picando, querida. Por favor, eu estou com a palavra vereadora. Tudo bem. Nas imagens transmitidas pela Câmara de Vereadores Especialistas notaram no mínimo um constrangimento por parte de vários vereadores presentes, mas nenhum se manifesta. A pergunta que não quer calar. Por quê? Abuso de poder é ferir o decoro parlamentar. Recebimento de vantagens indevidas é ferir o decoro. Isso, na verdade, está dentro desse regimento. O regimento é mais minucioso. Claro, eu estou citando alguns exemplos aqui, mas está presente no artigo de número 55. O governo federal sancionou integralmente o projeto que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. E a Roberta Russo vai trazer as informações para a gente desse ato tão importante. Mas como é que é possível comprovar esse tipo de crime, Roberta? Pois é, Carla. Com testemunhas, principalmente, mas também mensagens, e-mails, tudo que tiver salvo ali documentado vale como prova nessa situação. E, Carla, é um dia de avanços muito relevantes na proteção às mulheres. Entre as principais mudanças da lei sancionada pelo governo federal está justamente a inclusão da violência psicológica como um crime, de fato, previsto no Código de Processo Penal. E, segundo a própria lei, para a gente entender, a violência psicológica contra a mulher consiste em várias situações. Mas, olha só, causar dano emocional à mulher que a prejudique e a perturbe no seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações comportamentais, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de viver ou qualquer outro meio que cause, portanto, prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Broquetão, como gosta de ser chamado, não gosta de ser contrariado. Está em votação quem for favorável ao projeto. Incoerência. Não, não é incoerência, vereador. Eu tenho prelaborativo para decidir. Sim. Portanto, a Vossa Excelência já se comentou e não surgiu efeito nenhum à declaração de Vossa Excelência. Eu percebi. Eu percebi que não surgiu. Pois é, mas então não fala. Não deixa a bola picando, querida. Mas eu... Por favor, eu estou com a palavra, vereador. Tudo bem, presidente. Tudo bem. Não é tudo bem. Eu estou com a palavra e me respeita. O senhor também me respeita. Eu estou te respeitando sem fora de ordem, querida. Estou te respeitando. A Vossa Excelência tem essa mania e perca, respeita, como os outros respeitam, como eu respeito. O senhor não tem mania... Por favor, eu estou com a palavra, vereadora. Tudo bem, presidente. Estou com a palavra, vereadora. O projeto está em votação. Quem levantar a mão estará sendo contra a aprovação do projeto. Projeto aprovado por seis... Dois contra. Votado contra o vereador José Alvaldo de M. Camargo e a vereadora Maria Lucie Giradano Casaroto. Justificativa de voto, senhor presidente. Não tem justificativa. Está encerrado. Tudo bem. Está encerrado. Eu justifico de outra forma. Não tem problema. O voto se decide é sim ou não? Não, senhor. O que eu falei, vereadora? A Vossa Excelência eu não quero passar a palavra à Vossa Excelência. Valeu, eu retiro a palavra conforme o artigo 43 do entendimento interno. Tá? Tá bom. É só a Vossa Excelência insistir eu vou retirar a palavra e a senhora não tem mais ação de participar da sessão ordinária. Certo? Certo. Então, cumpra-se. Cumprirei. A palavra de Vossa Excelência está retirada. Portanto, não participa mais da sessão ordinária. Fique à vontade para aprender a respeitar. Tudo bem, senhor presidente. Por favor, vereador. O mais curioso nessa história é que ele diz defender e conhecer o regimento interno. Mas, segundo os analistas políticos, consultado, ele já aferiu o regimento interno da casa muitas vezes. As leis orgânicas municipais não estabelecem um critério de forma mais ampla sobre esses procedimentos. Quanto muito, elas preveem as hipóteses. E essas três causas estão previstas no artigo 7º do Decreto-Lei 201, e 1º de 1967 em seus incisos. Primeiro a terceiro. Ou de 1 a 3, vamos dizer assim. E a terceira e última causa ou hipótese é aquela em que o vereador procede no seu dia a dia, na sua função de vereador, de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decolo na sua conduta pública. Então, ocorrendo uma dessas três hipóteses, o vereador fica sujeito à cassação deste mandato. E não usar covardia. Nunca na minha vida. Isso é o cara a boca. Cala a boca. Eu estou para parar, meu irmão. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aos eleitores, ao povo de São Marcos, pelo cenário que estamos vivendo no poder legislativo, denegrindo a imagem de todos os vereadores e, consequentemente, do município de São Marcos. Nós não queremos isso. Não é da nossa vontade que se chegou a esse momento. tudo... Quero colocar para a comunidade que, quando o presidente, Antônio Luiz Broqueto, do PDT, cessa a palavra de uma vereadora e ela está no direito de justificar o voto, ele não está cumprindo o regimento interno, o qual, nos artigos 149 e 150, contemplam sobre declaração de voto. Quando este mesmo presidente, Antônio Luiz Broqueto, grita, alterando o tom de voz com vários colegas, até em outra data, também dando adjetivos desfavoráveis, nós estamos vivendo uma violência psicológica. Eu, Patrícia, eu sou desfavorável a essa falta de educação e a essas atitudes. A imprensa é importantíssima. Como eu citei no anunciamento, na posse, a imprensa tem um papel fundamental, que, às vezes, os protagonistas da empresa gostariam de transmitir notícias boas, que levam o alto astral da população, daqueles que estão ouvindo, mas, pela função do trabalho de jornalismo, da imprensa, eles têm que estar querendo trabalho que, às vezes, vão desagradar o grande.